Música Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal PressK2Play Trazendo pra vocês mais um gameplay de Terraria com o mod Necropolis Antes de falar o objetivo do vídeo, deixa eu dar uma informação pra vocês Tem alguma galerinha aí me perguntando às vezes nos comentários Se acabou a série principal de Terraria, né? Onde se passa lá no Word e deu update, né? Onde a gente não tem mods, a gente joga de forma progressiva apenas com o conteúdo do Terraria Só deixa eu ver essa slime, essa slime é silver Não é platina, não quero saber, vou embora, falou E essa série, galera, ela vai continuar, tá? A gente... eu só tô dando uma ruchada aqui no Necropolis Mode Porque eu quero acabar a série rapidamente mesmo Eu quero que essa série acabe rapidamente Porque quando vira a versão 1.3 A gente vai ficar focado praticamente só nessas novidades que o Terraria vai estar trazendo Então fiquem tranquilos A série normal de Terraria vai continuar assim, ok? E nesse episódio de Necropolis nós vamos finalmente enfeitar o tal do Koi, né? O Koi é um boss, é o primeiro boss da progressão de bosses craftáveis, né? De spawners craftáveis do mod A partir desse boss a gente vai ter itens para invocar outro boss E do outro boss a gente vai ter itens para invocar outro boss E assim, sucessivamente, né, senhor fantasma do inverno, do inferno Das trevas, das tretas obscuras, do além Então agora eu estou correndo para o oeste do meu mapa, né? Para a extrema esquerda Porque lá tem um oceano com plataforma, né? Para a gente poder tentar invocar o boss lá Porque o Koi, que é o primeiro boss Só pode ser invocado nos oceanos Cheguei no oceano Ainda está de noite O que pode talvez atrapalhar a gente um pouquinho Mas é melhor do que a Blood Moon, né? Vamos colocar aqui algumas tochas Não dá para colocar tocha na plataforma Não dá Não vai ter tocha hoje Tá bom, vamos jogar no escuro mesmo Eu acho que isso não vai dar muito certo Mas a gente vai tentar de qualquer forma Parece que tem alguém que ele me atacar Tem alguém para cá, né? Quem é o safadinho? É para cá? Não, é para o outro lado Ué, eu estava ouvindo barulho de flecha Tem algum bicho no oceano atacando flecha agora? Eu não sei Eu sei que é o seguinte Eu poderia estar utilizando aqui A bota de andar Na superfície da água Só que eu acho mais interessante Eu continuar aqui com o Flipper Que está adicionando 3 de defesa Que é um bônus interessante E porque ele permite também Que eu nade aqui de forma bonita e tranquila Então pode ser interessante Entrar no oceano e ficar nadando Contra esse boss em alguma situação Eu não sei Vamos fazer o teste agora Porque a gente vai invocar aqui No meio dessa noite obscura O nosso primeiro Koi Então Invoquei Fez tem E apareceu ali Tem um boss ali Ai meu Deus Tem um bicho ali Está tudo escuro Não dá para enxergar Cadê você, boys? Ai, ai, chegou Chegou, chegou É um peixe É um peixe bonito Um peixe japonês Não sei Ele não parece muito difícil O meu HP está tranquilo Essa arma que eu estou utilizando aqui Que é a Vine Sweeper Está funcionando bem Apareceu uma slime aqui pelas costas Maldita O boss tem um movimento meio doido E está tranquilo Está tranquilo Oi, boss Dá uma olhada aqui para a gente Dá uma iluminada no rapaz Ele está em cima da plataforma Parece, né? E ele é bem passivão, né? Está um bom tempo sem me atacar Então está tranquilo Está bonito Ele dá uns rush para frente Uns dash Mas isso não é problema Por enquanto Boss tranquilo, hein? Pois é, Koi Você é bem tranquilão, cara Logo, logo ele morre Sem nenhuma dificuldade Pois é, peixinho Pois é, peixinho Tu vai morrer E na verdade Koi não é o nome dele, né? O nome do boss é Nishikigoi Nishikigoi Deve ser um peixe lendário japonês Ou alguma coisa parecida com isso O boss está quase morrendo Morre, bicho Cara, foi muito, muito, muito fácil E está caindo a estrela, meu Deus Pega a estrela E apareceu uma mensagem ali embaixo Que um mal místico chegou na Terra, né? Assim que eu matei o boss Parece que alguma coisa diferente Foi adicionada ao mundo, né? Algum evento ocorreu Que evento será? Eu não sei Eu também tenho que descobrir Qual que foi o evento que eu ativei Após ter destruído o faraó Porque depois que eu matei ele Apareceu uma mensagem falando Que eu fui coroado como faraó Só que isso quer dizer o que na prática, né? Vai saber Vamos dar uma olhada aqui no item que dropou pra gente Ele dropou aqui Fishbones Ossos de peixe E também deixou aqui com a gente Koi Scale Eu vou inventar mais alguns Kois Pra ver se alguma coisa rara É dropada nesse monstro Mas é uma criatura bem tranquila Não apresentou quase nenhuma dificuldade Ele chega com tudo Ele chega com alguns minions Depois fica bem passivo Eu acho Eu só acho que a plataforma bugou ele Quer ver? Vamos pra cá Vamos vir pra cá Venha, bicho Tá vendo, ó É a plataforma A plataforma bugou o boss, velho A plataforma bugou o boss Pelo poder da plataforma, rapaz Isso daqui você não é capaz de enfrentar Ele tenta se movimentar pra baixo Pra poder desfileir algum tipo de ataque Ou fazer algum tipo de comando Mas não consegue por causa da plataforma Então Eu acabei criando uma trap Sem querer contra o boss, né? E eu vou reclamar Que nada Tá ótimo, né? Tá tranquilinho de enfrentar esse cara Então tá bom assim mesmo, né? Mais um Koi assassinado Não parece que veio nada de especial aqui Não veio Koi Scales dessa vez O que é estranho Só veio os ossos Mas não tem problema Vou invocar mais um E aí depois disso A gente vai vendo Que a gente pode craftar Com esses itens dropados Por este peixe Que não é Koi, né? Koi é só o finalzinho do nome dele Ele tem um nome gigante Que eu não decorei ainda Vamos lá Invocando o terceiro Qual que é o nome? Nakishima Nishikigoi Beleza Mais um peixinho pra gente aqui Esse daqui tá mais passivo Eu não sei se ele quer ir embora Sei lá o que tá acontecendo Com esse daqui, viu? O cara não quer sair daqui de baixo Aí fica difícil Sobe, jovem Isso, jovem Sobe, jovem Aê, garoto Seja bem-vindo de volta A sua trap Cadê o boss? Ué? Velho O boss foi pro espaço Velho Subiu do nada Pensei que tinha ido embora Não sei Sei lá O cara deu um pulo Foi diretamente para o espaço Mas já voltou Tá aqui Estamos quase matando O último Nishikigoi Morreu E vamos ver O que ele dropou Mais uma vez Ele não dropou O Koi Scale Só dropou Fish Bones Então a gente pode considerar Koi Scale Como um item Relativamente raro Tem que ficar esperto Nisso daí Pode ser que vocês Matem este monstro E não consigam De primeira Essas escamas Que no caso Que a propósito É o item necessário Para a gente fazer A invocação Do próximo boss Então vamos lá galera Eu já dei uma olhadinha Aqui nos itens Que a gente consegue Estar fazendo Com os drops Do boss Vou mostrar primeiro O item que utiliza Os ossos Que é o item mais simples Que são flechas De ossos Esse Fish Bone Arrow São flechas bem fortes Que tiram 13 De damage É uma quantidade bacana Já que minha melhor flecha Aqui tira só 9 De damage Que é a Jester Arrow E com essa concha Aqui Com o Koi Scale A gente pode fazer Muitas coisas Tá galera Então eu vou alterar Aqui Primeiramente A gente pode estar fazendo Um set de armadura Koi Certo Eu não sei qual efeito Especial que ele traz Se é que ele traz Algum tipo de efeito especial Mas talvez traga Mas vai consumir Muitas escamas E eu tenho poucas escamas A gente pode fazer aqui O invocador Do próximo boss Que no caso É o Dragon's Gate Ginn A gente pode estar fazendo também A Blade of Truth Bubble Book Fish Bone Crossbow E Koi Trident Uma grande dúvida minha É se as flechas Feitas de ossos De peixe Funcionam só Com este Crossbow Então eu vou primeiramente Fazer um teste Maroto E fazer Essas tais flechas Depois disso Eu vou estar fazendo O livro Das bolhas Para a gente testar Apenas Vai consumir Bastante scales Mas vai sobrar 17 scales O suficiente Para a gente fazer Pelo menos Uns 3 Dragon's Gate Ginn Que é o invocador Do próximo boss Então vamos lá Vamos craftar Primeira coisa A craft station Que a gente vai estar utilizando É o Evil Altar Que eu ensinei como fazer No episódio anterior Beleza? No episódio anterior da série Playlist na descrição Bom Uma observação triste Que eu tenho que fazer É o seguinte Para a gente fazer Essas flechas De peixe A gente só pode estar fazendo Com ferro A gente não pode estar Utilizando o lead No lugar Que seria o minério Equivalente do meu mapa Então eu tenho um pouquinho De ferro que eu consegui Aqui no extract nature Se eu não me engano Ou com slimes de ferro Então eu vou ter Poucas oportunidades De fazer flechas De peixe Então eu vou fazer Aqui só um setzinho Básico Para ver se realmente Ela pode ser usada Com qualquer arco Então estou aqui Com o meu Tandlebow Vamos usar E zaz Não Realmente Essas flechas São itens Exclusivos Para serem utilizados Com o arco De osso De peixe Então eu vou deixar Isso daí Para uma próxima A gente vai utilizar Essas flechas Só numa próxima Agora o que eu vou Estar fazendo Eu vou estar fazendo Esse livro mágico Bubble Buck Eu acho Que ele não vai ser Melhor do que O meu Emerald Stave Mas de qualquer forma Eu vou fazer Pelo bem da ciência E eu pretendo Fazer a maioria Dos outros itens Depois Assim que eu conseguir Assim que eu conseguir Spawnar mais bosses Então vamos fazer Aqui o livro de bolhas Ele está na minha mão E vamos ver Como funciona Essa maravilha Vou matar o peixe Peixe O peixe vai morrer Com água Morre peixe Morreu Pois é Eu pensei que ia sair Várias bolhas Mas não Sai uma bolha só E ela tem um movimento Meio doido Ela bate em algum lugar Depois o Kiki volta E quando ela volta Ela volta bem fraquinha Pois é Um item bem fraquinho Mas está aí Temos um livro de bolhas Uma novidade aqui Para a gente E agora que a gente já viu Aqui os novos craftings A gente tem que fazer Uma viagem Uma viagem Para um mundo distante Porque a gente precisa De poções de gravidade Para fazer o próximo spawn A gente precisa De blocos de nuvem E nesse mapa aqui Eu não encontrei Ilhas flutuantes Para encontrar as ilhas Precisamos de poção De gravidade E para fazer Poção de gravidade A gente precisa De um vegetal De uma planta Que só aparece lá No underworld Que é o inferno É a parte mais baixa Do nosso mapa Então vamos ter que Fazer uma viagem Para o inferno Atrás deste recurso E depois também Eu ainda vou ter que Subir de forma manual Para poder conseguir Algumas penas de arpia Porque esse é outro Elemento necessário Para a poção Antigravidade Então se joga Nos buracos malandro E bora procurar Aí Um caminho Estreito Bonito Direto Para o inferno Olha só Uma ninf Uma ninf Uma ninf maligna Garota das trevas Morra Sua bichinha Do além Morra Essa daqui É a criatura Responsável Por dropar O item mais raro Do terraria Sim O item mais raro Do terraria Dropa Dessa maldita Aqui Que é a bandeira Dela Ela tem Acho que 5% De chance De dropar A bandeira O problema É encontrar Ela Ela é muito Rara Ela quase Não aparece Eu acho Que é a segunda Vez Que eu mostro Ela no canal De tão poucas Vezes Que eu pude Encontrar Essa maldita E tá aí Ela não dropou Bandeira A bandeira Dela É extremamente Rara Mas que bicho Da treta Aê Aê Oxe Que é isso Velho Essa lava Tá sem iluminação Que bug Aí jogo Aí você tá me tirando Nossa velho Lava invisível Praticamente Droga Ai Eu tô perto do inferno Já tá aparecendo Capeta Ai Ai meu Deus Cheguei no Underworld Estou no Underworld Mata esses bichos Mata esses bichos Tudo Sai daqui Sai Sai diabo Porcaria de morcego De fogo Velho Tira bastante HP Meu Tem que ficar esperto As coisas aqui Não são tão fáceis E olha só Cheguei Já Num túnel E a gente tá procurando Aqui aquelas Fire Blossoms As plantinhas Infernais Eu espero encontrar Esses troços Numa velocidade Satisfatória Por favor Bom Vamos lá né Procura de plantinhas Perdidas É muito perigoso Toma cuidado Lucan Muito perigoso Tem diabo ali embaixo Espero que o diabo Não me ataque Ah tá bom né Até parece que não vai te atacar né Lucan Vem diabo Sinta o poder da bolha A bolha aqui Tira um de HP Muda de item Muda de item Muda de item cara Você vai morrer rapaz Matei 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 O diabo é perigoso O diabo é maligno Mata o demon Cara Isso aqui é muito perigoso Muito perigoso mesmo Mata esses morcegos Tô chegando perto Muito perto Sai Sai daqui Ai meu Deus Tem um diabo ali embaixo Com o boneco do guia Eu não pretendo Matar agora O parede de carne Mas eu já vou pegar o boneco Já vou ficar com o boneco Vou ficar precavido Olha só Tem um monstro novo aqui Que é uma Mask Of Suffering Parece Ela fugiu Tá com medo Ela voltou Tá aqui Morre Máscara Matei a Máscara Beleza Tem mais uma ali embaixo Não quero tentar com vocês não Eu só quero plantinhas Só quero Fire Blossoms Ela veio da Máscara Caramba Vai lá Olha o pulo perigoso Estou aqui Tô pegando fogo Pegando fogo Sai daí rapaz Tô na plataforma Tudo seguro Tudo bonito Cara Não é fácil explorar Essa parada aqui né Até agora Não encontrei Uma mísera plantinha Para jogo De apelar contra a minha pessoa Libera logo Essas plantinhas Meu Deus Sai da lava Rapaz Eu vou morrer Tomei a poção Tomei a poção Mata esse diabo Mata esse diabo Ai Meu Deus Eu caio na lava Caio na lava É muito perigoso Slime Que pinga Quase fui pra lava de novo Cara Não vem uma plantinha ainda Eu quero só uma plantinha Na verdade Eu queria mais do que uma Mas por favor Apareça logo plantinha Meu A lava tá com problema de iluminação Tá me dando nervoso Isso aí velho Para com esse bug Cara Cadê as fire blossoms Apareçam Cara Por que não temos Fire blossom aqui Quase caio na lava Ai meu Deus Tá muito difícil de ver a planta Velho Aqui eu acho que eu quebrei uma agora Fez barulho de planta Mas cadê ela Ela não tá dropando Que maldição aleatória é essa Ou eu estou pegando o item E não estou reparando Pois é velho Eu cortei um matinho aqui Mas não apareceu A fire blossom Que estranho Aqui ó Aqui uma fire blossom Aqui Peguei a primeira Ai meu Deus Peguei a fire blossom Ae finalmente Caramba Depois de um tempo no inferno aqui Só fui pegar a fire blossom agora Tem um mago me atacando Magia de dentro da lava Isso é antiético Sabia cara Vamos tentar subir Agora Não alcanço Vou ter que dar a volta Aqui pelo outro lado Ok E vamos continuar Andando por aqui Eu quero mais fire blossom Uma só não é o suficiente Mas já ajuda Olha só Eu peguei poções de gravidade aqui Em Um jarro Na verdade é uma poção só Mas tá bom Já vai ajudar também Beleza E até agora Só uma fire blossom Droga As fire blossoms parecem que estão crescendo ainda Velho É muito estranho isso E aqui embaixo tem um bicho muito estranho Velho O que é aquilo ali? Deixa eu matar essa slime que tá aqui Slime Vai embora Morreu a slime E aqui embaixo temos um demon assassino Um demônio assassino Ou um assassino de demônios Vamos matar esse desgraçado Morreu bem fácil Mas não deixou nada especial pra gente também Né? Bão de vaca Mais um demônio mestre aqui Vai morrer fácil também Esse daqui Dropou alguma coisa interessante? Não Dropou nada de especial O lugar perigoso Tá queimando Sai daí Sai daí Ai Fogo Sai Sai diabo Mais uma fire blossom Mais uma Mais uma Cara como tá difícil né Eu acho que duas fire blossoms é o suficiente né Apesar de ser uma tremenda miséria né Baita de uma miguela Para o nosso objetivo né Eu acho que já é o suficiente Então eu vou voltar para o meu... Para a minha terra né Para uma área mais segura Tá bom Chega 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 de queimar Tá queimando Olha o fogo Cadê o espelho? Lá foi Lá foi Lucan Voltei Beleza Tá tudo ok E agora tem que subir uma torre De blocos mesmo E tentar enfrentar Arpias né Só deixa eu limpar meu inventário Que tá uma bagunça tremenda Vamos lá Meu inventário não tá aquela maravilha suprema Mas já é o suficiente Vamos subir no topo da minha torre aqui Onde estão os NPCs E daqui a gente sobe mais um pouco Até aparecer arpias para a gente Estou chegando Já tô numa área legal Para enfrentar as arpias né Só deixa eu fazer a meia plataforma aqui A plataforma Fale agora direito aí velho O cara constrói demais Grande arquiteto Como se o arquiteto fosse o cara que construísse né Mas tudo bem Agora é só esperar a arpia Vem arpia que eu vou tocar bolha em vocês Você vai sentir a fúria da bolha Ou as arpias estão dormindo Ou elas estão com medo de pegar resfriado né Porque tá chovendo e elas não aparecem velho Apareçam arpias Eu preciso da pena de vocês Não tem jeito Passaram 5 minutos aqui Não apareceu uma arpia O que eu vou fazer Vou construir uma ponte de pedra aqui Enquanto isso A gente espera a aparição de uma arpia né E olha só o que a gente encontra aqui Através da ponte de pedra Se eu soubesse que ia ser tão fácil né Que estaria tão proximamente próxima Eu não teria feito todo esse rolê Porque olha só o tanto de inferno Que eu tive que explorar Olha o tanto de inferno Que eu tive que explorar Para encontrar duas míseras Fire Blossoms Olha só Ai meu Deus Vai jogar pra fora Não malandro Baudete slime Tá aí né Encontramos uma ilha Flutuante Voadora Do céu Off sky E aqui nós podemos Pegar o nosso item Que é um balão Ah eu gosto de balões Muito obrigado pelo balão Loot all Beleza peguei todos os itens Vou pegar o baú E é o seguinte Eu vim aqui pra pegar o que? Nuvem Tá eu vim pra pegar blocos de nuvem Porque é o item necessário Pra fazer o craft Do novo boss Que a gente vai estar enfrentando No nosso próximo episódio Então tá aqui Peguei bastante nuvem É mais do que o suficiente Pra gente E até agora Nada de arpia né Pois é Eu acho que realmente Elas não aparecem na chuva Deve ser alguma variável aí Que não permite Seu spawn Então resolvemos o problema Até de uma forma Mais fácil Porém não rápida né Não vou ter que fazer a poção Vamos descendo Ai meu Deus Cuidado pra não morrer Luca Tem que ser ligeiro hein Tem que ser ligeiro Isso garoto Isso garoto Mais um pulo ligeiro E então Agora temos os itens necessários Para conseguir Spawnar o boss Que eu já falei pra vocês Ficará para o próximo episódio Porque esse daqui Galera Eu vou ser sincero com vocês Cansei Eu estou gravando aqui A uma hora e dez Eu rodei muito no inferno Apesar das edições né Ter parecido algo simples E corrido Eu rodei muito no inferno E depois tive Essa chateação Na parte dos céus aqui Esperando o arpia Spawnar em nada E agora estou cansado Chega Deixa eu dar uma pausa Porque tá complicado Então eu vou finalizando o vídeo E espero que tenha ficado legal Que vocês tenham curtido E se vocês curtiram E quiserem me ajudar Eu conto com o joinha de vocês E compartilhamento também Lembrando que ninguém É obrigado a nada Beleza? É isso aí Muito obrigado a todos Que acompanharam o vídeo Até aqui Um forte abraço E fui Valeu